Olá meninas, tudo bom? Aqui é a Stephanie e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês tudo que eu levo na minha bolsa de sair e os essenciais que eu gosto de levar. Bom, pra começar, a minha bolsa é a Favorite MM Monogram da Louis Vuitton. Essa bolsa eu ganhei quando eu tinha 14 anos e foi um presente dos meus pais, porque minha irmã tinha feito festa. E como eu acabei não fazendo, eles me deram essa bolsa de presente. É a bolsa mais cara que eu tenho, mas eu uso muito essa bolsa e eu amo tudo nela, eu acho ela perfeita. Primeiro o tamanho, ela não é nem muito grande e ela também não é nem muito pequena, ela é ideal pra quando você for sair. Ela vem com essa cordinha dourada e ela vem com essa alça maior que você pode colocar aqui na lateral. E quando você abre, ela tem essa cor um pouco mais escura e dentro ela tem só um bolsinho pequenininho aqui que eu não deixo nada. Então vamos mostrar o que tem dentro da minha bolsa. Quando eu vou sair, é claro, eu levo a minha carteira, essa daqui é da Michael Kors. E eu amo essa carteira porque ela é bem fininha e cabe bastante coisa, vai com tudo. É maravilhosa essa daqui e tem a qualidade também muito boa. Outra coisa que eu sempre carrego na minha bolsa é um lincinho umedecido. Esse aqui eu comprei recentemente, ele é o da Rica. Eu costumava usar álcool gel, mas eu acho que o lencinho limpa melhor, você só não espalha, tipo, uma coisa na sua mão. Você realmente, tipo, eu sinto que realmente tira sujeira, sabe? E esse aqui é muito bom porque ele tem a fragrância de morango, então é um cheirinho bem gostoso. Ele é bem compacto, cabe direitinho na minha bolsa. Outra coisa que eu gosto de levar também é um carregador de celular, que é esse aqui. Esse aqui é muito bom porque ele é bem fininho. Esse aqui foi bem baratinho, então ele não é muito bom, ele não carrega muito, mas quebra um galho se eu for ficar muito tempo fora. É bom. Outra coisa que eu acho muito legal você levar é uma escovinha de dente. Essa daqui eu acho que não vende no Brasil ainda. É da Colgate. Eu já mostrei pra vocês, eu acho, em algum vídeo. O que é, é tipo uma escovinha que você não precisa de água, assim, nem nada. É bem pra quebrar um galho. Então ela vem pra escovinha com a pastinha aqui dentro que você estoura, assim, quando você tá escovando. E na ponta já serve como um fio deital. Então é muito bom você vai adiantar alguma coisa assim, é ótimo. Eu também sempre levo o batom que eu tô usando. Esse aqui foi o último que eu usei, é o Please Me da MAC. Ele assim tem essa cor bem bonita. De maquiagem eu costumo só levar um batom porque, sinceramente, eu não fico retocando a minha maquiagem. E outra coisa que eu comprei recentemente num site chamado Sanski Online, eu vou deixar o link aqui embaixo, foi uma Face Eye Camera, que é aquela câmera que dá o mesmo efeito da GoPro. Como eu não gosto de ficar levando a GoPro, porque eu gosto de tirar fotos diferentes que dão aquele efeito, eu levo essa camerazinha aqui. É o seguinte, com o seu celular você tira, você tem que tirar a capinha e aí você encaixa aqui, ó. E vem com duas lentes, uma que dá mais e uma que dá menos um. A única coisa ruim é que eu não consigo tirar uma foto minha, eu tenho que fazer assim, olha. Não é sempre que eu uso, nem levo, mas eu acho legal carregar na bolsa, que você nunca sabe quando você quer tirar uma foto diferente. E eu também quis mostrar pra vocês, eu devo ter pago entre 1 a 3 dólares, eu não lembro, mas foi bem baratinho, ele vem com essa bolsinha assim. Ah, e eu também, claro, levo o meu celular. E é basicamente isso que eu gosto de levar quando eu vou sair. Eu também gostaria de agradecer a todas as pessoas que participaram do meu Hangout ao vivo, esse domingo que passou agora. Eu não avisei que eu ia fazer em nada, eu só resolvi fazer o Hangout ao vivo, mas eu nunca tinha feito, eu quis testar pra ver como é que era. E eu fiquei surpresa com a quantidade de pessoas que participaram. Tinha mais de 700 comentários, foi muito legal ter essa interação com vocês, eu adorei ligar pra algumas de vocês. Então se vocês querem que eu faça mais esses Hangouts, comentem abaixo. E se eu for fazer algum próximo, provavelmente eu vou estipular algum dia pra vocês ficarem sabendo, porque aquele foi super de última hora e deu super certo. A gente ficou mais de uma hora conversando. Então é isso, gente. Muito obrigada mesmo. Bom, gente, esse foi o vídeo, foi bem curtinho, mas eu achei legal gravar pra vocês pra mostrar um pouco dos meus essenciais e de algumas coisas diferentes que eu gosto de levar. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de curtir. Se você é nova no canal, se inscrever aqui embaixo. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá, meninas, tudo bom? Aqui é a Stephanie e no vídeo de hoje a maquiagem vai ser inspirada na Bruna Marquezine.